Música Juventude e Resistência Quintalbot lamenta o Grupo Balo, nebebando o Partido SNRT, atuá-lo com a consolidação em abairo Quintalbot, suco Santa Cruz, posto armistrativo na infecção do município de Lili. Turma e Ita acompanham a declaração Rússia Juventude e Resistência Quintalbot. Juventude e Resistência Quintalbot, a vitória a Partido SNRT do Arriba do Política e a Quintalbot, dia 10 de fevereiro do Arriba do Política. O respeito, lhe usei carta e dané, ame usei Grupo Juventude e Resistência Quintalbot, a vitória a Partido SNRT do Arriba do Política. A caracatou a mania, lamentação, relaciona ao Grupo Kik e Danebê, bando o Partido SNRT, a bela-halo com a consolidação política e a Bairro Quintalbot. E agora, no domingo, 2 de fevereiro do Arriba do Política, agora. Parente e Conferência e Empresa, nevei aláu e a sexta, dia 10 de fevereiro do Arriba do Política, sida impõen, no bando o Partido SNRT, a bela-halo com a Bairro Quintalbot, nevei argumento, nevei atudumamos atitudini, no anti-democrática, nevei tuirnolos, a belai existi, sida nessa, no a belai existi, e a país democrático. A nessa República Democrática Timor-Neste RdT, nevei garantir, a liberdade, tuir Constituição República Democrática Timor-Leste RdT. Também, a minha usada parte da PNTL, a total atenção máximo, para a aloxida nessa teme e a letra. Não a minha mostrei a firma, a minha posição. Cata, e agora, no domingo, 2 de fevereiro do Arriba do Política, a minha usada Grupo Juventura e Resistência Quintalbot, a vitória a partir do CNRT do Arriba do Política, se continuam a cimu comandante ex-sepe, mão bota, que era a sanada Guzmão, na estrutura, toma a partir do CNRT, onde realiza a consolidação, na minha afiliação, e a bairro do Quintalbot. A nessa, a minha nota, informativa, nevei ameatama, ou na, vai escuadra PNTL, posto administrativo, na impetunia. A juventude, Resistência Quintalbot, a nessa, Grupo Ida, organizado, nevei ameatama, afiliado, para o Partido CNRT. Nem democrática, nem democrática, nem grupo Ida, ame na fatima, mantém na fatima, ame se afiliado, na CNRT. Também ame, laoci, estrutura, ame, 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 militante, simpatizante, nem, ame, ame, democrazia, ame, 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 democrazia, ame, 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 A gente tem maluco com prensa e imprensa, a gente tem lei pra não saber que a gente não via, não via a gente via a camara não via, não via a gente via a gente, a gente a gente via a gente via a mídia a gente via a CIM a gente responde a 4 horas a 4 ou a 5 horas dia 12 eu continuo e eu simunafatim ambo amaya bairro indene